Olá minha gente, dia 6 de outubro, não deixe de votar, viu? Prefira ser o candidato escolhido aí, ó E clica naquele que você vê que é o merecedor Mas votem em pessoas pioneiros de Cacoal aí, ó Pioneiros de Cacoal, viu? Votando, vota certo Pra ver se a coisa vai melhorar, tá gente? Isso aí, aí nós começamos a cantar É o FURIA DE NOVO! É o FURIA DE NOVO! 5, 5, 5, 5 do lado direito e 5, 5 esquerdo Aí ó, o 5 do lado direito e o 5 do lado esquerdo FURIA DE NOVO! É o FURIA DE NOVO! E também, vamos falar É o Paulinho do mercado aí também, gente Aí ó, pra cima aí Vamos botar o dedo pra cima aí Paulinho 22,200 22,200 22,200 É, no 22,200 Paulinho Eita velho FURIA, 5, 5 Viu? Não esqueça Já sei de outubro É o FURIA DE NOVO! FURIA DE NOVO! E o Paulinho do mercado 22,200 Isso aí, gente!